Os casos, mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que está prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade, isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira. Como que chama essa repórter? Natuza. Natuza, você é uma repórter incompetente, você não teve o trabalho de pesquisar seus colegas da Rede Record, do SBT, que tem vídeo mostrando isso de outras reportagens. Você não assistiu esse vídeo aqui, assiste esse vídeo aqui, sua miserável. Ajuda todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... A NTT estaria barrando caminhões de defesa civil. Com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos quatro que a gente tem aí. Primeira coisa que você tem que saber, eu não sou coach. Segunda coisa que você tem que saber, estão falando que não estão barrando agora, parabéns por terem parado de barrar. Tá aqui vídeo, descarregando o caminhão, porque passou o limite de peso. Viu, tá? Sem condição o caminhão truque, viu? Esse caminhão aqui é complicado, mano. Se não ficar no peso correto, zoa demais. O meio do caminhão tá tudo vazio. Vai ter que tirar mais coisa e passar ali. Vazio, vazio, vazio vai o caminhão. Sabe o que a gente tá? A gente tá num estado de calamidade. Tem quatro dias que eu não vejo meus filhos. Acabei de pousar no Rio Grande do Sul. Nós estamos servindo o povo e vocês estão com alguma malícia por trás. Parece que vocês, dessa emissora, estão recebendo alguma coisa pra passar um pano aí do que tá acontecendo. Eu exijo retratação. Vocês não são do Ministério da Verdade. Vocês estão com vagabundagem querendo mudar a opinião pública. Ninguém vai cair nessa conversinha. Na década de 90, vocês dominavam as televisões que o povo só olhava pra vocês. Nós temos um celular agora. Você foi desmascarada, sua menininha. Você presta atenção no que você fala e eu quero ver essa boquinha sua pedindo... Eu tô pedindo aqui agora e vou acionar o judiciário pra ver se existe ainda a justiça nesse país. Você vai usar a sua mesma boca pra falar a verdade. E vocês não definem o que é verdade aqui, não. Outra coisa que eu quero perguntar a vocês que fica... Ministério da Verdade agora, que é controlar a verdade. Bando de irresponsável. Vocês não tão noticiando o tiroteio que tá acontecendo lá em Canoas? Porque ela tava aguardando, ele tava apaisando. E começou. Agora foi perto. Vamos, 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 vamos. Corre, passa, corre, passa, corre, passa. Corre, passada, corre, passa. As pessoas tão socorrendo. Vocês ficam lá todo mundo esperando amanhecer pra depois você saber de cachorrinho saindo. Sabe o que tá acontecendo? Vocês tão escondendo alguma coisa e nós vamos descobrir. E quero pedir pro povo se levantar. Use seu celular e filme. É seu direito filmar. É direito de publicidade. Isso é constitucional. Você precisa de fazer isso. Chegar na mão das pessoas. Nós não somos manipulados por vocês mais. Vocês não tão sabendo de nada. E só por isso eu vou doar mais 10 carretas aqui agora. Só de raiva do que vocês tão fazendo. Porque eu não vi uma doação de vocês. Não vi vocês ajudando em absolutamente nada. Eu vi vocês mandando chorar um âncora aí. Depois de três dias de velório que o povo já tinha morrido ali em Canoas. Enquanto a gente tava lá a madrugada inteira. Exige o retratação da Rede Globo. E quero pedir pra todos os meus colegas aqui que são influenciadores. Não se deixe levar por essas vagabundagens. Então é o seguinte. Eu quero que vocês entrem aqui na postagem desse G1. Desmoralize esse povo. Vocês são mentirosos. Então eu ia até ficar calado. Só que agora eu vou dobrar o número de carreta. E espero que vocês não parem essas carretas aí. Porque hoje eu posei. Olha esse vídeo aqui. Eu posei. Hoje em Eldorado. O povo falando com a boca deles. Ninguém vem ajudar até agora. Vamos dividir com o pessoal, gente. A água tá de lá. A água tá de lá. Tá sem água aí tem muito tempo? Tem mais água lá. Gente, ajuda a repartir. Gente, tá vindo mais água, viu? Na hora que eu vi, as pessoas estão pedindo água. Água. E vocês ficam o dia inteiro me mandando mensagem querendo saber o que é o detalhe de caminhão. Vai caçar o que fazer. Eu exijo retratação. Sua miserável. O Paulo Pimenta não deu os casos, mas um dos casos mais...